Em conjunto com a penitenciária modulada de Ijuí, a Pastoral Carcerária e a Ação Fraterna da Paróquia São Geraldo Magela inaugurou a unidade de reciclagem de lixo, um espaço localizado dentro da penitenciária e construído pelos próprios encarcerados. Papel, plástico e metal produzidos na modulada se transformam em trabalho para os detentos, que receberam capacitação especial para aprender a fazer a reciclagem corretamente. O projeto tem a intenção da socialização do indivíduo privado de liberdade para sua reinserção depois na sociedade de novo, e estão envolvidos em torno de 20 apenados. As verbas para a construção do novo espaço são oriundas da Vara de Execuções Penais de Santa Bárbara do Sul, da Mitra Diocesana de Cruz Alta e Pastoral Carcerária da Paróquia São Geraldo de Ijuí. O valor recebido foi investido na compra da prensa enfardadeira, fundamental para o trabalho de reciclagem, e no curso de seleção de resíduos para os detentos. Além de gerar trabalho e mudar o dia a dia de quem vive aqui, os lucros com o lixo produzido dentro da penitenciária serão transformados em recursos para a manutenção da modulada de Ijuí e também dos encarcerados. Conhecer a história da bandeira nacional, estudar os hinos que compõem os símbolos da pátria, saber sobre os valores morais e os regimentos militares. Isso tudo é trabalhado na disciplina de ICM, Instrução Cívico-Militar, no Colégio Tiradentes de Passo Fundo, primeiro colégio militar de ensino médio criado no interior do Estado. Um trabalho que se baseia na conduta, no respeito às hierarquias, na dedicação aos estudos, comportamento e participação dos alunos. Ela é a formação de valores de cidadãos, de pessoas que vão não só no universo e no espaço que eles vivem agora, mas no futuro deles. Então os valores que são transmitidos, como o amor à verdade, a lealdade, a honradez, a disciplina, a correção de atitudes, a camaradagem, que não estão presentes nos bancos escolares. A gente acaba conhecendo mais sobre como se portar junto às outras pessoas, como se portar do lado de fora para servir de exemplo, um cidadão exemplo para o resto das pessoas. A rotina de estudos aqui no colégio é reforçada cada semana, quando os alunos fazem o desfile das bandeiras do país. A rotina de estudos aqui no colégio é reforçada cada semana.